A pedido do Papa Francisco, a Rússia e a Ucrânia vão ser consagradas ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março. Vamos saber mais detalhes sobre essa consagração e outros assuntos com a Graciele Reis, que está lá em Fátima, Portugal. Bom dia, Graciele, bem-vinda aqui ao Canção Nova Notícias. E também o povo português tem dado um exemplo de acolhimento aos refugiados, não é mesmo? Isso, isso mesmo, Adelida, bom dia a todos. Mas antes, falando da consagração, tivemos ontem essa grande notícia. Então, assim, no próximo dia 25 de março, o Papa Francisco, numa celebração penitencial em Roma, fará a consagração da Rússia e da Ucrânia na Basílica de São Pedro. E aqui em Fátima também acontecerá um momento com o ex-molheiro apostólico, o cardeal Conrad, que virá também para fazer um ato de consagração como legado pontifício, aqui na Capelinha das Aparições, no horário que ainda vai ser definido. E é importante lembrarmos que neste mesmo dia 25 de março, solenidade da anunciação do Senhor, São João Paulo II fez a consagração do mundo, o Imaculado Coração de Maria, em 1984, diante da escultura que foi levada daqui, a escultura de Nossa Senhora de Fátima, que foi levada ao Vaticano, especialmente para essa ocasião. Então, vemos assim como a mensagem de Fátima é extremamente atual, e como está também no comentário teológico do cardeal Hatzinger sobre as aparições de Fátima, essa é a aparição talvez mais atual, mais profética de todas da era moderna. E além da oração, a ação, como também você comentou no início, Adelita, o povo português tem correspondido amplamente nesse pedido de ajuda aos ucranianos. Em comunicados à imprensa, a presidente da Cáritas portuguesa, Rita Valadas, disse que está acontecendo uma avalanche de solidariedade. Inclusive, nesses dias, aqui em Portugal, vive-se a Semana Nacional Cáritas, e aí vemos como tem sido a atuação da Cáritas em conjunto com a Cáritas da Ucrânia, da Polônia e de todo mundo, nesse apoio aos ucranianos neste momento tão triste. E além das Cáritas, temos visto diversos grupos e associações aqui de Portugal indo até a Polônia, motoristas voluntários em ônibus, vans, caminhões, indo levar itens, medicamentos, comidas e também fazendo transporte para acolhermos aqui em Portugal refugiados ucranianos. Então já tem chegado centenas deles que já estão alojados em centros de acolhimento, tanto de instituições civis como religiosas. Então só para citar dois exemplos, já tem alguns refugiados sendo acolhidos no Santuário do Sameiro, em Braga, e também no Seminário Bom Pastor, no Porto. Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa pediu também às famílias cristãs que continuem nessa ajuda e também, possivelmente, acolhendo pessoas refugiadas ucranianos em suas casas. Então, assim, o apelo que se faz é para que continuem as ações e é também a oração pela paz, como também vamos estar unidos nesse momento, no próximo dia 25 de março. E é o que comenta também o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, ao comentar sobre essa grande notícia da consagração na próxima semana. Vamos ouvi-lo. Este é um ato profundamente ligado a Fátima e à sua mensagem. Ligado a Fátima e à sua mensagem porque, neste lugar, Nossa Senhora pediu precisamente a consagração ao Seu Imaculado Coração. Um ato ligado a Fátima porque este é um lugar profundamente unido ao Santo Padre e este é um ato do Santo Padre, é a vontade expressa do Papa Francisco, mas uma ligação a Fátima ainda porque este é o lugar de paz, lugar onde diariamente se reza pela paz. Este ato de consagração pretende, nestes tempos, ser uma prece pela paz, pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia. E, por isso, aqui no Santuário de Fátima, preparamos-nos desde já para este tão importante ato de consagração que o Santo Padre fará em Roma, enviando também um seu legado para o fazer aqui na Capelinha das Aparições.